Tudo bem com você? Viúva de Ailton Barros, quem é Ailton Barros Gilbert? É o considerado pelo próprio Bolsonaro como o segundo irmão dele lá no Rio de Janeiro. Viúva de Ailton Barros, dado como morto pelo exército, recebe pensão militar de 22,8 mil reais. Quem é o Ailton Barros? O Ailton Barros, repito, considerado o segundo irmão pelo próprio Bolsonaro, é um oficial do exército brasileiro que foi aposentado como major. Esse cara aparece na foto da capa e foi preso esta semana naquela operação Venire da Polícia Federal, a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É o mesmo cara que falou que sabe tudo, sabe quem mandou matar a Mariel Franco? Eu não acredito muito nessa história, porque ele pode estar aí tentando defender o irmão dele, o Bolsonaro. Gilbert, como é que pode? O cara é negro, bem negro, e o Bolsonaro é um cara branco. Eles são irmãos no crime. Eu vou repetir, eles são irmãos, Bolsonaro e o Ailton Barros são irmãos no crime, na carreira do crime. O Ailton Barros, ele foi expulso das forças armadas e considerado indigno pelas forças forças armadas, porque cometeu diversos crimes. Ele foi expulso, por exemplo, por crimes como abuso sexual e, olha bem, desvio de armas para traficantes do Rio de Janeiro. Ele foi, repito, considerado indigno pelas forças armadas. O processo dele foi encerrado pelo Supremo Tribunal Militar em 2014. Além dos crimes que constam nessa matéria aqui, pesquisamos outros crimes. Indisciplina, desrespeito a superiores hierárquicos, tentativas de diminuição das autoridades de soldados que faziam segurança de áreas militares, distribuição de panfletos eleitorais de sua campanha a deputado estadual, tentativa de atropelamento em alta velocidade dentro da vida militar. Então, esse cara, Ailton Barros, preso agora, esta semana, dentro da operação da Polícia Federal, amando do Alexandre de Moraes, é um barra pesada do Rio de Janeiro. Isso aqui, só para encerrar, é uma prova palpável. Você pega na prova. É uma prova concreta de que o Bolsonaro é. Bolsonaro está rodeado desse tipo de gente. Ele faz parte do dia a dia da vida dele, desses caras barra pesada. Aqui na matéria, mostram detalhes, por exemplo, da ligação desse cara com o que de a mais barra pesada dos milicianos no Rio de Janeiro. Inclusive, ele é considerado um miliciano. Milicianos que o Bolsonaro passou a vida inteira defendendo. E tem um detalhe. A mulher dele, ele não morreu. E a mulher dele recebeu, por vários anos, cerca de 22,8 mil reais de pensão por mês. E o marido dela, vivíssimo. Segundo a matéria, apesar de ser bizarro, o trâmite que deu a ela, a essa mulher do Ailton Barros, essa grana mensal por vários anos, é legal. Está dentro das leis das Forças Armadas. Quando o oficial é expulso, como foi expulso o Ailton Barros, a esposa, a companheira, recebe a pensão para não ficar abandonada. Olha bem. Olha bem. Então está aí, viúva de Ailton Barros, dado como morto pelo Exército, recebe pensão militar de 22,8 mil reais. E é considerado o segundo irmão do Bolsonaro. Um cara barra pesada que foi preso nas investigações sobre as fraudes dos comprovantes de vacinação na última quarta-feira. Ele disse também saber quem é o mandante da morte da vereadora Marielle Franco e do Anderson, o motorista dela. Eu, particularmente, acredito que ele quer atrapalhar com isso as investigações que estão em andamento agora para valer sobre o assassinato da vereadora. Comente, compartilhe muito. Mas muito obrigado e até o próximo vídeo.